Estou aqui com o Meias! Estou aqui com o Meias! Como isto não há nenhum, melhor candidato dos tempos! O Meias é candidato para o Presidente da República de Coisa! O Meias é candidato para o Presidente do Governo Regional da Catalanha! O Meias também é candidato para o Presidente do Governo de Espanha! Como isto não há nenhum, melhor candidato dos tempos! Vota no Meias! O Meias também é candidato para o Presidente dos Estados Unidos da América! O Meias faz parte do Senado dos Estados Unidos da América! Como isto não há nenhum, melhor candidato dos tempos dos Estados Unidos da América! Ganda Maias, Ganda Maias, Ganda Maias!